Sam, eu sou! Vamos ser sérios! Então, estamos aqui trazendo para vocês, para a alegria de todos, ou não né, não sei como que vai ser a volta para o Rust. Estou aqui com o Rafa, fala Rafa! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos! Fala Aline! Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Fala homem perdido sem mapa! E aí galera, beleza? Estou aqui perdido no meio do mato, dentro do garagem. E nada melhor do que começar de noite no Rust, né cara? Direção Everest, Rafa, vambora! Vambora! Tem uma casa abandonada aqui! O Everest está para que lado? Um urso me perseguiu! A gente não sabe onde que tu está, velho? Sabe onde tem aquela usina? Só se olhar a maior montanha do jogo, vai em direção a ela! Deixa eu falar, Rafa, volta de noite, eu não enxergo a montanha! Opa! Oi, oi, oi! Estou mantido, estou mantido! Eu também! A gente está atirando no FG, FG está perto da gente! Está atirando em mim, cara! Sabe aquela usina que tem uma estrada no meio dela, que a gente tinha uma casa perto dela? Ah, velho! Então, eu estou nessa usina! Mataram, senhor? Mataram! É, boa maneira de começar o Rust morrendo! É o Rust, né? Né? Faz parte! E aí, nós vamos para o B-Leste? Valeu, System! Eu sei que você acompanha o canal, valeu! Eu estou indo para o B-Leste, vou pelo meio do mar! Cara, eu nasci do lado do hangar! Agora já... Já vão indo, ó! Agora já é GG, né? Joginho esmanguinho! E aí, eu vou para o B-Leste? É, eu vou caminhando para o B-Leste! Você vai te morder, cara. Parou pra você. É, aqui em cima ele... Tô perdido. É, tem algumas casas aqui. Sim, mas se você se aproxima muito, ele vai te dar uma mordida. No pé. Eu não aguento mais esses ursos atrás de mim. Eu sou muito cheiroso. Cara, você vai apagar nós. Ui! Que açu tosco. Porquê? Tira sanguinho. Porquê? Arrancar sanguíguia. Arrancar sanguíguia. Não sei guia. Não vou conseguir. Não vou conseguir aqui. Eu tô aqui pegando umas pedras. Eu tô na... Na... Na mini? Daqui a pouco eu pego umas... Maduras. Eu tô na mini, cara. Eu vou rasgar direto pro Everest, velho. Everest, a vista. FG. É, tô esperando vocês aqui. Nossa, tem cada casona aqui, velho. De conta, hein? Ui, tô levando dano de fome. Não, agora não mute a rotina. Porque meu vídeo tá super preto. Cadê sua tocha? Acabou. Ó, mas se eu for correndo com a tocha, eu vou tomar um ré de tocha na cabeça. Ah, não. Tô correndo com a tocha mesmo. Mas dá uma acendida, né? Ela de vez em quando, só pra você se localizar, pra você apagar. Ah, agora ela apagou sozinha. Automaticamente. É, agora GG. A minha também tá acabando. Entrei e acabou. E acabou. E quando você precisa de uma mochila de um morto, mas não acha. Ah, meu Deus. Logo mal. 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 Mas engraçado é que eu conheço a admin, cara. A admin, na verdade. A admin. Admin, você pode me dar umas coisinhas? Dá nada pra ela. É um mendigo. Qualquer servidor que ele entra, qualquer jogo, ele fica pedindo. Até no GTA, galera. Mas eu sou muito sincero. Não, acho que vou subir esse morro aqui, que eu acho que o Everest fica pra cá. Eu vou perguntar pra dona do server, dona do clã inteiro, se eu posso botar o IP pra vocês, galera. Ok? O problema é que... Tem 32 vagas. O problema é que coloca o IP pra galera assistir, jogar, aí eles ficam quebrando nossa casa. Eu não vou colocar, não vou colocar. Não vou colocar. Aí eu acho uma trairagem. Mas é o seguinte, a gente tem que colocar pros amigos mesmo, aqueles que respeitam a gente. Isso aí. Exemplo fenótico. Bom, e eu cheguei aqui no Everest. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu tô chegando no Everest. Amanhã cedo. Eba! Já tá de dia, eu tô sem tocha. Eu tô chegando no Everest, hein? Eu tô que toque, velho. Cara, eu gosto desse jogo. Depois de tu começar a morrer muito... Você começa a desgostar. Tu lembra do jogo, né, cara? Eu gosto. Eu gosto tanto de Rust que o nome dele vai mudar pra tábua. Não tem como suicid... Ah, vou dar suicide aqui. F1. Ah, como assim, velho? Deu um pulinho de um metro já... Cara, tem uma construção bem legal aqui. Tipo, T. Gente, eu tô com... Não faço isso, Frank. Melhora. Estou com medo. É... Ossos de vidro. É o seguinte, eu cheguei no Everest. Onde é que eu localizo vocês? Ali, nem que acha. Eu tô chegando aí, velho. Eu estou perto de uma torre grandona de madeira que perde o Everest. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tem um... Não, tá. Eu tô com o chá desligado. É que o FG tá com o chá desligado. O Sam tá com o chá desligado. Mas um carinha falou assim, olha, tem um cara... Olha, você vê o nome do nick do cara. Tem um cara lá perto da... Da... Da usina com o nome de matador de peladinhos. Esse é troll, hein? Esse já é sincero. Matador de peladinhos. Então que ele não veio me matar que eu nasci sem pela. Eu tô peladinho também, velho. Só tô com pedra na mão, velho. Só preciso de madeira. Pra mim, pelo menos fazer uma... Um Stone Hatched. Ah, eu tô aqui no Everest, cara. Não tem ninguém aqui, não. Eu tô aqui também, não tem ninguém aqui. Eu tô no Smoke, cara. Calma aí, calma aí. Calma assim, vocês estão servidores diferentes, né, cara? Ah, ali não tá nada. É, só pode estar em servidores diferentes, então. Porque eu não tô vendo vocês. Ela fala assim, eu tô aqui. Mentira, porra. É da Fouca. O cara tá lagando tanto que ele não me viu. Depende da onde que vocês estão, né? Do lado direito. Eu tô... Não, eu tô no pé do Everest. Mais pra rua, ali. Tô na rua do Everest. Se o Rafael tá no pé do Everest. Não, é por isso. Eu tô mais abaixo. Ah, da Fouca, mano. Tem um monte de casa aí, não tem? Tem, tem umas casas aqui. Então. É? Eu não tô aí ainda. Então. Na rua. Viu? Ó, tem um cara ali. Achei uma madeirinha. Achei uma madeirinha. Achei uma madeirinha. Vamo ver se eu encontro. Tem um cara correndo na estrada. Pera aí. Vou começar a corrente aqui. Se eu for faltar no pé do Everest, eu estou no dedão do pé do Everest. Batei um papo com esse cara aqui. Ah, tô indo do sentido errado, eu acho. Quem tá pegando madeira ali, pelo lado de Pedro? Ah, não. Posso sair por aqui. Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, eu também tô pegando hoje. Ou não. Pera aí. Tá curva, curva, tu volta. Aí, eu já encontrei a Nene, já. O Everest é as montanhas, não é? Sim. Sim. Então, tem uma casa inacabada na frente dele. Cara, tem muita casa nesse sério. Aqui, ó. Tem uma casa toda inacabada, cheia de colunas. Eu estou nela. Eu tô nela. Da fuck. Cara, é... Casa inacabada, cheia de coluna. É, na frente do Everest. De frente pra ele. É bom que não tem estamina. Hum, acho que eu já sei onde ele tá. Vamos ver. Se tivesse estamina, velho. Nossa senhora. É uma casa quebrada ou é que... Não, ela é inacabada, mas ela tem um cômodo no meio, fechado com o porto. Então, já fiz minha stone hatched. E já vou farmar. Ah, eu tô correndo igual maluco. O que que eu não vou parar mais, não? Eu tô na frente do Everest. Será que isso aqui é o Everest? O monte de montanha é grande? Eu acho que não, hein, velho. A gente tá aqui. Não tá te vendo? Bom, então, talvez vocês estão do outro lado. Não, a gente tá aqui do lado normal do Everest. Nossa senhora. What the fuck are those guys? Escalou uma montanha agora, velho. Socorro, help me. Help me. Larga do meu pé, animal. Ah, eu vou morrer, cara. Flood. Larga do meu pé, animal. Nossa, eu vou morrer. Tô com 85 de Flood. Socorro. Food, né? Tô rangando. Me fode. Vou ter que fazer uma... Me fode? A VG vai se foder. A VG vai se foder. É, ele não tá na casa onde eu pensei que ele... É, ele não tá no Everest, não, velho. Eu tô em cima de uma pedra. Vou fazer uma paradinha de... Faz, faz... De campfire. Isso, campfire. Pra chamar a galera. Ué, eu tô com fome. Onde que eu tô, cara? Ah, porquinho, porquinho, porquinho. Vem cá, porquinho. Já achei um porquinho aqui. Eu estou bem alimentada. Meu Deus, onde que eu tô, velho? Bom, tô vendo a praia, tô vendo a super curva. Preciso matar um porquinho pra fazer arco de flash aí. E aí? Aqui tá cheio de porquinho. Porco, viado, FG. Ó, vocês não tão vendo uma fumacinha em cima da pedra? Não. É eu. Fazendo uma fumacinha. Um foguinho em cima da pedra. Onde? Sistema índio, né, cara? Na frente do Everest. Dá pra fazer até uma thumbnail com a foto do Everest. Parece ter um wallpaper. FG. Faz o seguinte, cara. Tá achando que você tá no... Tá achando que você tá no... Everest errada, hein, meu irmão. Em dois Everest, é? Não, tá achando que você tá achando que você tá no Everest, mas você não tá no Everest. Não, mas vocês tão no mato ou tão lá pra cima? Não, nós tamo aqui. Eu tô aqui pra cima. Isso aí eu quero ver o vídeo do FG. Onde que ele tá, cara? Nossa, o FG que a minha carninha não lançou até agora. O FG que a minha carninha não lançou até agora. Bugou, 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 bugou tomou. Bugou tomou. Quem? Ah, o verdinho. Oi, viado, volta aqui. Peguei. Acho que agora que eu tô no sentido certo, cara. Não sei mais, velho. Eu tô perdidaço. Ah, eu tô aqui bem no alto mesmo do Everest, FG. Bem no pé do Everest mesmo. Eu não tô te vendo. Não, eu tô no sentido errado. Meu Deus. Tô dando voltas. Como que eu entrei por aqui, saí por ali e voltei por aqui? Não entendi essa cara. Eu tô no Everest de um lado que é cheio de pedra na frente dele. Então, é isso mesmo. Você tá numa casa que parece que ela tá com as paredes derrubadas, cheias de coluna? É isso. Tô nela. Pra frente dela um pouquinho, na pé tá fazendo um pouquinho. Então você tá aqui. Você tá quase dentro do Everest. Olha, eu vi se você tá me vendo aí. Tô subindo aqui, eu tô na casa. Tô na casa. Cadê você? Não, vem pra frente um pouquinho. Atrás dela. Não, serve de te dar a localização dele errada, cara. Não te passa a localização certa. Pode vir, tô te vendo. Eu tô em cima da pedra. Caralho, velho. Olha onde que ele tá, mano. Ele tá no... Vamos assim dizer, no... Hashtag, né... C.U. do... Do Everest. Ele tá no útero do Everest. Lá no final. Nossa, o Nakka tá entrando no limbo já do Everest. Não, mas aqui eu me senti seguro. O que é isso? O que foi o quê? Tem carninha pra nós. Vamos queimar carne. Churrasco. Só falta um pagodinho. Tem... Pagodinho. Falta as moezadas. Falta as moezadas. Chama a Lili. Tem só um pagodinho pra nós. Galera, vou fazer aqui uma carninha aqui. Depois... Tem duas carninhas aqui. Eu vou pegar uma pra mim aqui. Vou deixar outras assando aqui. Vamos fazer uma carninha aqui. Toma uma. E vamos ver quem tem acentado melhor. Aí a Lili fica aqui no meio. Já apareceu um erro aqui pra mim. Tá fonte. É, já apareceu até um erro no jogo dela. Já vai se ver. Tinha as carninhas aí. Vamos fazer a nossa casinha dessa pedra? Isso. Eu já fiz uma shelterzinha já. Mas só é tu colocar um outdoor escrito. Venha aqui. Eu já fiz uma shelter já. Aonde? Tá aqui. Guardada no meu inventário. Ah, tá. Põe ela aqui atrás aqui. Não, eu tenho que ver onde é que a gente vai fazer a casa. Aqui, ó. Põe ela escondida aqui, ó. Põe ela esconder aqui. Vamos fazer uma shelter. Você escomeu. Você pegou minha carne. Ó, a carne tá aí, ó. Assando aí. Você comeu a carne boa. Pera aí. Shelter. Eu também vou fazer uma shelter pra mim. Minha shelter. Agora eu vou virar mendigo. Vai todo mundo fazer uma shelter lá em... Sim. Tô aqui igual a FG. Virando no... Shelter. Shelterígena. Eu preciso arrumar troço pra fazer uma sleep bag. Cadê o Sam? Que falou que ia chegar aqui na Everest. E tá aí, abraçando. Cadê você? Tô tentando fazer... Machado. Eu moro... Eu moro perto lá da... Cadê a minha shelter? Ah, beleza. Não, eu moro lá perto da... Beleza. Olá, pilados. Olá, pilados. Vou botar minha shelter aqui, minha shelter. Tudo bem. Entrei de novo, hein? Beleza. Agora tem que fazer porta. 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 Volta aqui, uma louca. O que que tá fazendo aí? Não, errou. Errou, cara. Não fica com medo. Errou. Errou. Errou, se ferrou. Errou, se ferrou. Não tem jeito, cara. Ah, como que tu vai fazer? Chama a ladrinha pra atirar? Fuki! Fala, ué. Calma, cuidado. Não fica com medo, não. Ô, cara. Tô com a radiação. Eu já fiz um... Fazer uma velhinha do Chaves. O cara ficou com tanto medo que ele errou. Vigia lá, Vigia. Já fez um shelterzinho do lado da minha. Vai virar uma vilinha do Chaves. Vou usar uma porta aqui. Não, já fiz a minha. É, velho. Vocês estão aí pra cima do... Fantástico esse jogo, cara. Everest? Não, nós estamos na coluna lá. Não sei por que que eu tô coletando. É reflexo, cara. Eu vejo um... O negócio de madeira eu não consigo, velho. Não consigo. Tem que pegar. Madeira, 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 madeira. Aê. Madeira, 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 madeira. Eu tenho 173 madeiras que eu coletei. Ah, deixa eu ver. Salve pro Verox Gamer, que tá aqui no server com a gente. Bom, deixa eu... Ver o que que tem. Ó, tem dois bifinhos que eu vou pegar aqui. Vou deixar aqui. Fih, eu vou descer ali. Encontrar a Aline e vou achar uns porquinhos pra nós... Fazer cama pra nós. É verdade. A gente tem que pegar pra fazer cama, né, cara? Daqui a pouco. Vamos junto. Pega... Porquinho. Me espera um buco. O que você está... Tô perto, tô perto. Tô quase chegando aí. Ui, single. Não, não. Tô chegando aí. Tô pegando as coisas pra chegar aí já fazer... Ah, vou te mostrar o que que é single player chegando aí. Single player, né? Single player. Single. Single. Ó, os caras me deixaram sozinha na beira ali. Não, devagar não. É o sotaque, né? Single player. Como é que você fala? Eu fiquei despelada aqui. Como é que você fala? Tá fudo. Ui, ai. Single. Como é que ele fala? Steven Siegel. Steven Siegel. Para! Ela bateu em mim, velho. Steven Siegel. O que que tem? Steven Siegel. Aline no baixo me deu uma pancada na cabeça. Fiz nada pra ela. Pegar madeira. Pra cima ai, sobe reto ai depois da pedra ao norte. Duas casas, vila do Chaves. Tem uns porquinhos, porquinhos. Vou pegar uma pedrinha aqui. Alguém já tacou uma rocha na coca? Não. O que é isso? Uma rocha na coca. Feito? É flash, noob. Arco e flecha. Para, velho. Eu to coletando bagulho e agora to sangrando. Você me bateu. Eu to coletando um negócio e você vem passar perto de mim. Vem passar perto de mim, velho. Vem passar perto de mim, velho. Quem passa perto de mim? Quem me bateu? Passa perto dele não, cara. Tu zoa agora que me zoa ai. Tem duas shelters aqui. Sua vez chegará, Aline. Preciso a minha single player. Não, como que eu tenho que falar, cara? Single. Me fala, single. Single player. Single. Single. Pode ser single player. Eu acho que o problema do português é que tem que juntar duas letras. Se não tem E, não tem A, vocês inventam. Colocam uma letra. A palavra que você fala ta certa. A gente até prefere que fica legal pra gente aprender single player. É, single. Eu falo tudo errado. Então, single. Imagine se a gente fosse seguir o português. Que vergonha. FG já fala single player. Siga o 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 player. Pega. Cara, no Rust, coletar madeira é uma obrigação. Coletar pedra é uma ostentação. Bater no veado é um rafaelzão. Bitch. Ai ai. Vamos rir pra ele não ficar sem graça. Ai, se eu matar o viadinho, eu vou matar você, velho. Se você ta matando o porquinho lá, eu deixei você de boa. Cadê essa briga? Cadê a treta? Não, velho. Ele tava matando o porquinho ali e eu deixei ele de boa matar o porquinho. Falei, deixa ele lá. Ele veio o player ali, Rafael. Ele veio o player ali, ó. Rafael. Que? Olha o player chegando ali. Deixa ele chegar. Cara, um batendo no outro. Eu to vendo a brincadeira aí. O que você bateu, Rafael? Tô batendo no coelhinho aqui. Olha lá, olha lá. Correndo atrás dele. Não são vocês não, né? Não, gente. Vocês tão pegando a pedra? Sim. Ah. Ali, FG. Vamos atacar. Atacar! Puta, que pariu. A Sanya chegou ali, ó. Calma aí, ó. Chegou uma porrada ali. Esgraçado. A gente vai se matar aqui. A gente tá sem cama, velho. Deixa eu ver como é que eu tô. Nossa, que empatia esse cara. Eu já tenho o suficiente pra fazer a cama. Eu também. Faz tempo. Cadê o airdrop? Airdrop. Apareceu uma pedra aí. FG. Oi. Você já tem 16 coisa pra poder fazer a cama? Eu tenho 9... Eu tenho 9... 9... Clutch. Também. Ah, cara. Vou fazer uma roxana coxana. Já vai ser mais... Mais eficiente do que ficar caçando assim. Pera aí. Uma roxana coxana. Uh, rentable. Eu vou fazer minha forneia aqui. Forneia, já? Pode ser mais pra sua casa, Aline. Já? Ó, tem essas casas vazias aí, gente. Não tem? A gente fez 3 shelterzinhas aí no... A gente fez 3 shelterzinhas aí no... A gente fez 3 shelterzinhas até você chegar. Coisa de pobre. Pra você fazer pra nossa casa. Sim, ué. A gente coleta madeira e você vai fazer. Pra uma casa maior. Uhum. GG. Uhum. Aí eu fiz uma roxana coxana. Deixa eu lançar umas flechinhas aqui, ó. E vamos a... Encerrar o nosso primeiro episódio. Na volta do rest. Opa, quem abraçou? Eu não sei. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Alô. GG abraçou. Ele tá aqui parado. Ah, eu vou matar ele. Ele matou quando eu tava... Deixa aí que eu vou matar ele. Mas ele não caiu, velho. Ele tá parado. Se ele deitar, eu vou matar. Porque quando eu caí, ele me matou. Agora é a minha vingança. Cadê ele? Tá aqui. Nada mais da casa. Quero localizá-lo. E vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tomara que ele não volte. Aqui, ó. Aqui, Rafa. Não, já vi. Tô vendo se tem alguma coisa aqui. Cadê o Lobo Mau? Lobo Mau. Vamos testar a precisão da Mahohana. Ah, ele virou na... Mahohana. Na bunda. Sai. Nossa. Matou ele chegando, hein? Uhum. Eu gosto que é onde ele cai. Muda. Muda, velho. Muda. Muda. Muda, velho. Aqui, 15 segundos pra trocar de uma flecha pro machado, velho. Muito fogo, velho. É que lagou assim. É que lagou. Por isso que... Vamos lá. 10 segundos pra FG voltar. 9. 2, 3, 5. 10. 9. 8. 7. 7. 6. 5. 4. 3. Vai matar mesmo? 2. 1. Ele nem fez a cama, velho. Game over. Olha, eu não fazia nada, mas vamos ficar esperando aqui. Até quando? Se não bate. É que, cara, é logo FG que tinha que ficar assim, né, velho? Que o cara que mais demora pra se localizar no tipo Rust. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou, quer ver a série de volta. Ah, gente. Ah, peraí, peraí. Ah, cara, cara. Cara, peraí, peraí. Pelo amor de Deus. Só deixa eu dar uma só. Sim, sim. Peraí, já chega. Nossa. Que inimigo, cara. Nossa. Ele ia morrer de qualquer jeito. Ele ia morrer, velho. Ele ia morrer, velho. Se chegasse alguém aqui ia acabar pegando as coisas dele pra eles. Não, de boa. Então é isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Adicione nos favoritos e deixe um comentário. Fala quem você quer ver a série de volta. Hashtag Rost Forever, né? Isso aí. Fala tchau, Rafa. Falou, galera. Um abraço a todos vocês. Valeu. Fala tchau, Aline. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fala tchau, FG. Yubi. 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 Falou, gente. Até a próxima. Falou. 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 I am